É lá, caí, que esfora o vulcimilão! O dia é saída, seu amor é caro, na verdade é tirada, na verdade é tirada, é lá, caí, que esfora o vulcimilão! É lá, caí, que esfora o vulcimilão! Viva! Sai do tempo! E o mundo tem mais Só é o mundo que está Viva! 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 Pagена pela temperatura Ligarlight Viva! Viva! Viva!